Música 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 Bom, Feira do Empreendedor, algo inovador, né? O empreendedorismo, digamos assim, ao meu lado o Ney, também o Marlos, são as pessoas responsáveis de trazer para o mercado algo extremamente inovador E hoje é febre, não só no Brasil, não só no Rio, que está acontecendo nessa feira, mas no mundo todo Marlos, amigo, que você me falasse o benefício, que ideia maravilhosa você está trazendo hoje, que o Brasil é um consumidor de celular assim E todo mundo para onde vai, principalmente agora, Ney, que está tendo, vai começar as férias, a selfie é uma mania nacional Como é que funciona essa ideia e qual o benefício disso, Marlos? Tudo bem? Boa tarde Na verdade a selfie é uma mania mundial, né? Em todos os lugares do mundo O Brasil hoje tem mais de 300 milhões de aparelhos de celular e desses 300 milhões, mais de 70 milhões não tem ainda essa câmera Que é a câmera frontal, mesmo que você tenha a câmera frontal, ela tem baixa resolução e ela não tem flash Então nós criamos uma maneira, através de um aplicativo, de você utilizar os recursos da sua câmera traseira Que é o flash e alta resolução e poder se enxergar Nós criamos o primeiro monitor de selfie do mundo Quer dizer, você está me falando que a câmera que se usa, porque a melhor câmera do celular está aqui, né? É a traseira A da frente, na verdade, o pessoal tira o selfie e tenta mexer, mas não fica legal Quer dizer que esse aparelhinho que está na sua mão resolve o problema, é isso? Resolve o problema Nós criamos um monitor, você clipe em cima do aparelho e você vai conseguir se enxergar aqui em cima Utilizando os recursos que é alta resolução, filmagem HD e flash Ou seja, você super utiliza todos os recursos que o seu aparelho já tem Hoje você subutiliza Lá atrás, você está vendo pelas imagens, eu já visitei vários estandes, já filmei mais o estande do pessoal aqui Amigo, até para falar com vocês foi difícil, porque olha, assim de curiosos Ney, patente, como é que funciona? Esse produto estamos há um ano desenvolvendo Já patenteamos o mundo inteiro, Brasil, Estados Unidos, Europa, na China O programa está registrado, patenteado também, dia comum acordo com a Google, com a Apple e com a Windows também Porque nós temos três plataformas, Android, iPhone e Windows Phone Então a gente conseguiu abranger todo o mercado Praticamente, como você falou, todo o mercado de celulares, vocês estão presentes? Estão presentes, trazendo essa inovação Vocês estão de parabéns, Marlos, com isso, porque eu, é uma coisa aparentemente simples, mas ninguém teve essa ideia Porque eu moro lá em São Paulo e no mundo todo há essa questão E alguns aparelhos que têm uma câmera muito boa, o custo é muito alto Tem celular que custa 3, 4 mil 70% da população brasileira, que é a base da pirâmide O cara tira foto assim, ele tira 10 fotos para acertar uma Hoje ele vai poder tirar uma foto e saber exatamente o que ele está fazendo Quer dizer, uma coisa aparentemente simples, mas com custo-benefício Isso já lançou, como é que está agora no mercado? Então, o produto foi lançado dia 12 de novembro, antes de ontem O lançamento mundial, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japão e Portugal E isso, como é que é? É o logístico, o consumidor final? Tem algum telefone para o pessoal entrar em contato, logístico, que quer vender isso aqui? Hoje a venda é feita pelo site www.myselfmobile.net Atacado ou varejo pelo site Volumes maiores, parcerias maiores, como fechamos agora com a Viton 44 A dona da marca agora Viton no Brasil, que é a maior empresa do mundo, não é do Brasil São parcerias feitas inicialmente por e-mail, depois nós visitamos a empresa E aí cada caso é um caso, a parceria deles é estratégia pela visibilidade no futebol Aliás, é mundial no Enem Nacional Quer dizer, para o pessoal conhecer, tem algum telefone ou só o site por enquanto? Tem o site, o nosso telefone é 2609-8881-21-Rio de Janeiro Quer dizer, você logista, vale a pena você ter esse produto aqui na tua loja Porque com certeza, olha, eu vou levar uns dois lá para São Paulo e vai ter briga Porque realmente é algo diferenciado ter esse negócio aqui Porque atualmente agora eu comprei um celular para uma pessoa que tinha esse problema Quer dizer, isso aqui, se eu chegar lá e falar que teve a solução, realmente é fantástico Olha, Marlos, Ney, vocês estão de parabéns pela inovação, pelo empreendedorismo, né? Que essa Feira do Empreendedor é, viu? Vocês estão de parabéns, viu? Nós temos uma solução tecnológica anti-pirataria, que é uma coisa muito importante para falar O nosso produto, que é, na verdade, o hardware, que é isso aqui Isso pode ser possível de pirateado, pode ser produto ter um policarbonato duplamente espelhado Não é vidro, se cair no chão não quebra, se cair não corta a criança, não machuca E o software também é patenteado, só que é o seguinte O software só pode ser transmitido, baixado por um aparelho através de três maneiras Windows, Apple ou Android Essas três empresas, elas não podem nunca compartilhar parte de um equipamento que seja ilegal Que é patenteado pelo INPI e a nível mundial Então, nós temos uma trava tecnológica Qualquer um que tentar fazer esse produto fisicamente Criar o software, que nós identificamos que está no mercado, nós derrubamos o software Então ele vai vender o produto, no dia seguinte o cara está batendo na porta dele Dizendo, ó, não funciona, por quê? Eu derrubo a rede Então ele tem uma trava anti-pirataria, ele só funciona com software E o software, esse software é licenciado nosso mundialmente Então por 15 anos, ninguém pode fazer nada parecido Quer dizer, você não sabe que presente dá? Aqui, ó, já tem solução, todo mundo vai ficar feliz, né? Presente do Natal, os jovens já adoram, as mulheres muito mais Porque vão fazer um selfie de qualidade e publicar na rede social E selfie hoje é o quê? Campo de futebol, almoço, feira, namorada, todo mundo A criançada de 12 até 20 anos, tira em média 5, 6 selfies por dia Então, você imagina, é a solução dos problemas de selfie para todo mundo Falamos aqui direto da Feira do Empreendedor, direto da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro Ao meu lado o Ney, o Marlos, vocês estão de parabéns, muito obrigado Sucesso e até um próximo evento Tá ótimo, muito obrigado Obrigado, tchau a todos A gente prossegue direto aqui dessa grande Feira do Empreendedor 2015, direto do Rio de Janeiro Empreendedor 2015, direto do Rio de Janeiro